No governo da oligarquia, Pedrinhas estava um caos e a violência só aumentava. No governo de Flávio, São Luís saiu da lista das cidades mais violentas e Pedrinhas está pacificada. Segurança está melhorando. Na época da oligarquia, só tinham dois grandes hospitais regionais. Agora já são dez hospitais. Saúde está melhorando. Com a oligarquia, a educação do Maranhão estava entre as piores do Brasil. Com o Flávio, está entre as melhores do país. Educação está melhorando. A oligarquia esteve 50 anos no poder. Só Rosiana ficou 14 anos. Já o Flávio governou apenas quatro anos. E então, quem você acha que merece mais quatro anos? Começa agora o programa de Flávio Dino. Tudo bem, professora? Como a senhora está? Tudo bem. Professor, tudo beleza? Tenho o programa Cidadão do Mundo. 400 jovens foram estudar em outros países do mundo. Quando você vai, por exemplo, ao Canadá, nos Estados Unidos, como é que você encontra eles? Com muita vontade de transformar a realidade deles. A maior parte dos pais desses estudantes não tem nenhum ensino médico. Então, os filhos já foram desbravadores, eles já romperam aquele padrão, já são universitários e ainda foram além. Então, as próximas gerações já estão transformadas. Educar é dar asas para voar. Educar é dar autonomia, dar liberdade. Hoje, eles têm uma educação de qualidade lá em Pindaré Mirim, lá em Bacabeira, lá em Achichá. Ninguém ia imaginar um aluno nosso, lá de Coruatá, lá de Timon, poder viajar a Bangkok, representar bem o Maranhão e ganhar medalhas. E esses jovens, acho que são sementes, são sementes poderosas, de árvores frondosas, que vão dar muita sombra para milhões de pessoas. Essa revolução, ela desencadeou em nós um sentimento volumoso de esperança. É capaz, é possível, a coisa está acontecendo, a verdade mesmo está. A educação é a base de tudo. Por isso, nada nos dá mais orgulho do que apresentar ao Maranhão, hoje, a melhor nota do IDEB da nossa história. Estamos em terceiro lugar no Nordeste. Pagamos o maior salário de professor do país. E em dia, 820 escolas dignas. A criação dos IEMAS e das escolas em tempo integral tem colocado nossos jovens no caminho certo. Tenho muitos amigos que ainda estão presos no passado. Foi um passado doloroso, foi um passado onde nós sabemos que não traz muitas coisas boas. E eu decidi, não, tenho que mudar isso, então vou em busca. Se não fosse o IEMA, eu não teria tantas oportunidades que eu tenho hoje. O IEMA faz com que portas se abram para que eu possa desenvolver os meus talentos. E, de um modo geral, faz com que eu me comunique melhor com as pessoas. Nunca vou deixar o IEMA. Em apenas quatro anos de governo Flávio, muita coisa já mudou no Maranhão. E isso é só o começo. A mudança está acontecendo com um governador sério, ficha limpa e que tem compromisso com as pessoas. Sabe por que Flávio foi eleito pelo site G1 o governador que mais cumpriu promessas do Brasil? Porque ele prometeu melhorar a segurança e hoje nós temos a maior tropa da nossa história. Agora, Flávio vai aumentar o número de policiais, levar vídeo monitoramento para as maiores cidades e chegar a 100 IEMA e 150 escolas em tempo integral. E hoje a criança de família de baixa renda, ela consegue chegar numa faculdade. Antes não conseguia, hoje ela consegue chegar. É pra frente que se anda, vamos, é Flávio de novo. E amanhã, sábado às 18 horas, Grande Comício do 65 em São Luís, na Praça Gomes de Souza, próximo à Refeza. Chame os amigos, parentes, vizinhos e vamos fazer uma linda festa com Flávio Dino, Elisiane Weverton e senadores da mudança. Vem com o 65! Vem com o 65!